A Minha Vida A Minha Vida tem a mão de Deus Manhãs de sol Por dentro e fora de mim é sempre assim É só te ter quem me diz O tempo é amigo, o tempo é o céu E condimento para ser feliz Eu só quero dar-te um beijo de amor E dizer-te obrigado Eu só quero dar-te um beijo de amor E dizer-te obrigado A Minha Vida tem tanto para dar E amar também A partilhar a cor desta amizade Longe o desejo Perto do beijo Dá saudade em mim Até chorei, hoje sorri Os requisitos para ser feliz Por isso sei que nunca muda Eu só quero dar-te um beijo de amor Eu só quero dar-te um beijo de amor E dizer-te obrigado Eu só quero Eu só quero Um beijo de amor Eu só quero Quero dar-te um beijo Eu só quero dar-te um beijo de amor Eu só quero E dizer-te Eu só quero dar-te um beijo de amor E dizer-te Obrigado Eu só quero dar-te um beijo De amor E dizer-te Obrigado Eu só quero Dar-te um beijo De amor E dizer-te Obrigado Eu só quero Dar-te um beijo De amor Obrigado 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 Obrigado.